ABC da Amazônia, Galo da Serra. A cor laranja das penas do Galo da Serra se destaca na vegetação. É um dos pássaros mais bonitos do Brasil. Ele pode ser encontrado em algumas regiões, como a do município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas. As fêmeas não têm as cores marcantes dos machos, mas têm um poder de sedução que leva os parceiros a lutarem entre si para chamar sua atenção. Os galos da serra se enfrentam para conquistar a companheira. A briga é pra valer. Chega a durar mais de meia hora. A fêmea acompanha tudo do alto. O combate só termina quando surge um vencedor. ABC da Amazônia, oferecimento Natura Ecos. Prepare-se, você nunca viu sabonetes assim. Tchau.